Eu tenho dois tipos de investimentos, investimentos financeiros e investimentos imobiliários. Mas há tempos eu sonho em investir na hotelaria e são anos estudando esse modelo de investimento, essas oportunidades, e eu acabei chegando aqui, em Gramado, no Colline de France. É um hotel extraordinário. Ele, na verdade, não é apenas um hotel boutique, ele é um hotel poesia. Ele é, todo ele, em cada detalhe, é uma poesia. Quando você olha para cada móvel, para cada ambiente, você vê uma poesia tremenda. E ele conseguiu o feito em 2021, ser eleito o melhor hotel do mundo. É exatamente isso. O melhor hotel do mundo. E aqui, Rudimar, um amigo, um antigo amigo e um querido amigo, sócio nesse empreendimento. E aqui, Jonas, a pessoa que criou esse Colline de France, o fundador do Colline de France. Eu digo que ele não é apenas um hotel, ele é uma poesia, ele é um poema em forma de hotel. Cada detalhe, cada rima, cada falsete, tudo aqui tem sentido, tem uma conexão, tudo traz uma emoção, tal qual um falsete, um poema traz. Então, quem não conhece o Colline de France vai se impactar. Então, agora, vamos conhecer o Colline de France. O Jonas fala, você precisa conhecer a magia do Colline de France. E é, de fato, uma magia. E é, de fato, uma magia. Essa aqui é a 404, que é a suíte baseada nas cores, na paleta de cores da Versace. Ah, pensa. Que lindo. Uau. Delícia. Não é bora-bora, mas... Não é bora-bora. Não é bora o movimento. E o nosso projeto, ele está saindo, me tornei sócio desse hotel e nós estamos agora expandindo para vários lugares, nós estamos indo agora construindo em Balneário Camboriú, em Miguel Pereira, na região serrana do Rio de Janeiro, já temos um projeto de um outro hotel nesse estilo em São Paulo e tudo isso acontecendo agora de forma ininterrupta e com uma consistência tremenda. É um sonho antigo vindo à tona, é um sonho antigo acontecendo. Então, conhece você, o Collin de France e olha o que é que o TripAdvisor e a comunidade hoteleira mundial fala dele. As pessoas perguntam, Paulo, você acredita no Brasil? Será que a gente está respondendo aqui? Com certeza. A resposta está aqui, né? Se a gente acredita no Brasil? Com certeza. São quantos empreendimentos já estão na prancheta para sair? A ideia serão sete empreendimentos. Sete empreendimentos hoteleiros com o estilo Collin de France, com essa poesia, com essa forma boutique poderosa e todos entre os melhores hotéis do mundo. Música Música Legenda Adriana Zanotto